E aí, como é que tá tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo PortoAguora.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa. Muito obrigado pela audiência e atenção, coisa nova, ó. Eu estou com uma vestimenta especial. Agora, o Voz das Ruas tem essa parceria com a Miss & Mr. Glenn. É a minha loja oficial, me veste em tudo que é lugar e, lógico, aqui no VDR. Essa camisa aqui é uma Ogok, Ogok. Você pode comprar lá, incrível, sensacional. Olha como é que tá maravilhosa, azulão bacana. Tem de todas as cores pra você. Você compra lá no preço legal, você pode parcelar. Enfim, é lá na Avenida Mário Andreasa, pertinho da Vila do Vinho. Fica do lado, cara. Você passa lá e vê roupas sensacionais, tá certo? Miss & Mr. Glenn, um grande abraço. Mas deixa eu começar a falar um negócio aqui. Eu podia ser milionário aqui com esse programa. A gente ganha roupa de graça, a gente faz um monte de coisa, faz propaganda, mas eu tô perdendo há tempo. Você sabe quem é o governador do Amazonas, seu Rimeir? Você sabe quem é o governador, entendeu? Do estado com a floresta mais importante do mundo? Eu vou te mostrar quem é o cabra que é o governador. Eu fui eleito ontem, no segundo turno, governador de Amazonas. Olha como eu tô perdendo dinheiro. Tô liso aqui, lascado aqui, porque eu sou besta. Coloca aí. Tá começando o programa Lô Amazonas. A partir de agora, bronca comigo, bronca com o Wilson Lima. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir conosco. Vai na nossa página no Facebook, deixa foto, deixa vídeo. Fica à vontade. Vou conversar aqui com o meu parceiro. Bom dia, doutor. Oi, 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 oi. Bom dia, bom dia. Cabelinho cortado. É. Tá mais elegante, olha só. Obrigado, né? Muito bem, parabéns. Aê. Não, você tem que dar aquele giro. É? É, aquele giro. Calma aí. Não, peraí, né, Rime? Esse é o governador da Amazônia, não é o Anan, não. O Anan é o vice. Esse aí é o governador da Amazônia, rapaz. Tá vendo como a gente usa a comunicação do jeito correto? O cara se elegeu governador só nesse lado de televisão. Cachacinha, vem cá. Cachacinha, vem cá. Eu quero ver pra você me dizer. Eu tô bonito, tô bem vestido hoje, não tô? Tá, tá. Eu já posso ser governador na próxima eleição? Rapaz, tem chance. Tu acha que depois... Boa, tá aí mais dali, deixa a tela só com as imagens aí. Esse aí foi o governador eleito do Amazonas, cara. O estado gigante. Só com esse lareado aí, com essa mole aí. Hein, Cachacinha? Tu acha que eu posso ser o quê? Presidente da República? Talvez, tá desconhambado mesmo. Eu só quero se eu for imperador pra frente, entendeu? Que coisa, hein? A imprensa brasileira... O Datena só não foi senador porque não quis. O Jorge Cajuru se elegeu lá no Goiás, né? Vários repórteres e apresentadores agora se dando bem na candidatura. Eu tô sabendo que um concorrente meu vai ser credo da vereadora. Sabendo, tá sabendo? Um amigo nosso lá, aquele do pau de racha, rapaz, vai expocar a urna. Mas vamos lá pro jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. Atenção, vamos saber como é que foram as eleições aqui em São Luís, na terra da Maranha, da Serpente, do Guarará Rosa. Como é que foi o segundo turno das eleições? Mesmo no pleito nacional, nosso jornalismo acompanhou a apuração e o resumo foi com ela. Ana Tereza, assista. Por volta das nove e meia da noite, quase 100% das urnas já tinham sido apuradas. Em todo o Maranhão, Fernando Haddad somava um pouco mais de 74% dos votos. Jair Bolsonaro, em torno de 26. Na avaliação da Justiça Eleitoral, a votação nesse segundo turno foi tranquila. O presidente do TRE, desembargador Ricardo do Alib, agradeceu a todos. De modo que fica aqui, novamente, os meus sinceros agradecimentos. E ficamos aqui todos nós, essa equipe valorosa que nos ajudou a responder ao que nos foi questionado por vocês. Muito obrigado. Alguns problemas foram registrados, mas nada que pudesse comprometer o resultado eleitoral. O resultado do nosso trabalho foi exitoso. Eu queria ressaltar alguns fatores de êxito para que nós alcançássemos esses resultados no final do pleito. Em todo o Maranhão foram registradas apenas 10 ocorrências, um número bem menor do que o primeiro turno. Entre as ocorrências mais graves, em Bacabal, foi detido o vereador Manuel Serafim Reis, com 6 mil reais, suspeito de compra de votos. Já em Coroatá, teve prisão por transporte ilegal de eleitores. Tivemos três TCOs em Vargem Grande, Santa Luzia, Alto Alegre do Pindaré, motivo, foto ou vídeo feito dentro das sessões. Tivemos dois TCOs em Pastos Bons, violação do sigilo do voto, e um BCO em Baral do Angrajaú, pelo mesmo motivo. Tivemos dois TCOs também em Codó e São Raimundo das Magabeiras, pelo descumprimento à portaria da Secretaria de Segurança Pública. Tivemos um alto de prisão em flagrante em Coroatá, pelo transporte ilegal de eleitores. E tivemos a detenção de um vereador no município de Bacabal, portando 6 mil reais, que foi encaminhado para a Polícia Federal, para as providências cabidas. E antes da apuração terminar em todo o Brasil, Jair Bolsonaro já liderava com mais de 55% dos votos válidos. Em São Luís, eleitores começaram a celebrar na Avenida Beira Mar e terminaram a festa na litorânea. E em meio ao clima de comemorações, os eleitores falaram o que esperam do governo do presidente eleito, Bolsonaro. Queremos o poder na mão do povo, e não centralizado na mão de um único partido. Eu acreditei nas promessas dele, e eu sei que ele vai cumprir tudo o que ele prometeu. Eu acredito na mudança. É isso! Parabéns para quem ganhou. Cadê Fidelic, rapaz? Não viu Fidelic nessa comemoração aí, hein? Ah, meu amigo, ele não está mais nem trabalhando. Agora, depois dessa aí... Parabéns! Parabéns para todo mundo que aí confiou seu voto e que está nessa posição agora de comemoração. E a galera, quando eu cedio para botar na urna, você quer ver? Assista com Hugo Reis. Segundo o turno das eleições de 2018, iniciaram dentro do horário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. No Maranhão, a equipe do TRE tomou todos os cuidados diante da experiência no primeiro turno, para que falhas não acontecessem nos mesmos locais, como as baterias, que alimentam as urnas, e também a falta de corrente elétrica em algumas cidades por conta da chuva que caiu no interior. Evidentemente, a gente já teve algumas lições aprendidas em relação a problemas que aconteceram no primeiro turno. Esses problemas já foram corrigidos. O governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino, compareceu à Escola Centro de Ensino Dr. Clarindo Santiago, no bairro do Olho d'Água, acompanhado de sua esposa, Daniela Lima, políticos e lideranças partidárias logo no período da manhã. Flávio Dino, que apoia a candidatura de Fernando Haddad, do PT, destacou o que pensa sobre o segundo turno, sem deixar de dar destaque ao respeito pelo resultado nas urnas. Eu acho que venceremos bem aqui no Estado. Tivemos uma vitória muito importante no primeiro turno, e estou na expectativa que também no segundo turno a maioria da população do nosso Estado vai seguir com essa proposta que nós estamos defendendo, respeitosamente, sempre pedindo a ajuda de todos, porque consideramos que é o melhor caminho para o Brasil, para o Maranhão. No centro de comando das operações das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral emitiu uma parcial sobre a tranquilidade das votações, mas não deixando de destacar as dificuldades registradas com a segurança e também com as urnas eletrônicas. E a tarde, como é que foi? Galera, encheu a tampa aí mesmo na lei seca? Bora ver a movimentação também com o Hugo Reis, porque foi tudo tranquilo. Um dia inteiro de pouca movimentação nas ruas e avenidas de São Luís, percorrendo sessões eleitorais do Parque São José, Coatraque e Caratatilha, ficou clara a tranquilidade durante este segundo turno, onde define-se o futuro presidente do país. Nada de sujeira nas ruas, nada de engarrafamentos. Apenas o cidadão exercendo seu direito de voto. Mas o que representa pouca movimentação pode registrar uma alta abstenção. Só no primeiro turno foram quase 30 milhões de eleitores que não compareceram às urnas. E aqui no Maranhão, o registro de abstenção foi de 20,5%. Em algumas sessões, houve reclamação pela falta de cédulas de justificativa. Diante do problema, o presidente do TRE, desembargador Ricardo do Ailibe, se manifestou. Já prevendo que vai haver muitos eleitores que vão querer justificar o voto, foi distribuído em grandes quantidades. E é normal que em algum local, e isso nós estamos tendo a responsabilidade de retor, houve alguma reclamação de que acabou. Mas automaticamente se providencia a reposição. Nos minutos finais da votação, a inevitável correria. Afinal, o brasileiro deixa mesmo tudo para cima da hora. Cheguei de viagem agora, 4h30, no aeroporto. E aí vim correndo para ver se dava tempo de exercer meu direito de cidadão, né? Outros não conseguiram. Correram, mas os portões foram fechados às 5 da tarde, em ponto, seguindo o horário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que o Maranhão tem 4.537.000 eleitores aptos a votar, sendo que entre eles, 52% são mulheres, 48% homens. Eu gosto do brasileiro, que o cara tem... Vamos lá, vamos calcular. De 8 da manhã até 5 da tarde, o cara vai 4h49 para votar. Ah, é sacanagem, né? Não, eu estava viajando, meu Deus do céu. Rapaz, olha, sinceramente, eu não sei. Viu? Ainda bem que não era candidato, porque teve candidato primeiro tudo, também que não conseguiu votar nele mesmo. Rapaz, que loucura. E no Maranhão, o Bolsonaro perdeu. E o que o povão achou da sua vitória majoritária? Pergunta agora do Instituto VDR. Neste domingo, os brasileiros souberam quem é o novo presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2019. Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito com pouco mais de 55% dos votos válidos. Mas, o que será que a população achou desse resultado? Será que tem mais gente satisfeita ou mais gente insatisfeita? É isso que nós queremos saber. É isso que nós vamos ouvir no Instituto VDR de hoje. Muito bom o resultado. Foi ótimo. Esperamos que ele faça tudo o que prometeu na campanha, né? E botar nas mãos do senhor aí, que tudo vai dar certo. Fiquei, fiquei. Porque chega de PT. Hora de mudar, isso? Hora de mudar. Hora da virada. Fiquei, fiquei. Eu votei para o outro. Votei para o Odário, mas não deu para ele. Agora, o que é que vai se fazer? Mesmo tendo votado no Haddad, está satisfeito com a eleição do Bolsonaro? Hein? Não, eu votei no Haddad, mas não deu para ele. Estou satisfeito com esse outro. O que é que vai se fazer? A gente ficou sem opção de votar. Nós não tínhamos opções. Aí tiraram um partido ladrão e botaram um doido. E aí, como é que fica? Resultado agora, o que é que o senhor espera? Deus ajude, Deus ajude. Deus ajude que ele não faça nem a metade do que ele prometeu. Porque se ele fizer, é fascista, rapaz. Com certeza. Porque o que espera é melhorar. Não pode ficar com o jeito que está, né? Não, gente. Esse cara resumiu o que eu penso disso. Eu não vou dar nem opinião. Repete a fala do cabalá. Tiraram o partido ladrão para botar um doido. Esse é o Brasil, essa é a opção. Coloca aí o que o cabalá falou. Ele me representa. Coloca aí. A gente ficou sem opção de votar. Nós não tínhamos opções. Aí tiraram um partido ladrão e botaram um doido. E aí, como é que fica? Evitado agora. É isso. Essa é a frase perfeita. Vamos lá agora para o Maranhão. Atenção. É em Bacabal, TV eleição para prefeito. Mas lá a confusão é tão grande que fecharam a televisão, prenderam o variador. Foi aquele riburício de sempre. E a Elinolva Cardoso conta todos os detalhes. Edivan Brandão, do PSC, prefeito interino de Bacabal, confirmou o favoritismo e venceu o principal concorrente, Cesar Brito, do PPS, com 50,49% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado teve 45%. O prefeito eleito, Edivan Brandão, tem 44 anos, é vereador e concorreu à prefeitura pela coligação Bacabal em primeiro lugar, composta pelos partidos PSC, PSL, MDB, PV, DEM e PT. Por ser o presidente da Câmara de Vereadores, ele é atualmente o prefeito interino da cidade, após a cassação do ex-prefeito Zé Vieira e do vice Florencio Neto. Bacabal fica a 250 quilômetros da capital São Luís e neste domingo 58.494 eleitores estavam aptos a votar. Elinolva Cardoso, de volta ao estúdio. Lá o negócio foi tão doido que proibiram até de ter jornal local. O juiz proibiu, não podia ter programação local, acabou tendo, fecharam a televisão e foi uma maior confusão. E toda hora viram a delegacia, é, o fone estava comprando o voto, ele comprou o voto, mas devolveu o dinheiro. Rapaz, maior confusão. Mas enfim, acabou, o candidato João Alberto ganhou e pronto. Agora a discussão fica para 2020. Atenção, você que está me assistindo, agora eu tenho uma dica. Agora é a vez dos homens no novembro azul. Previna-se, ajude o Hospital do Câncer Aldo Norabelo e mude a vida de muitas pessoas, inclusive a sua. Domingo tem um Kwid, um gol, o Onix no quarto prêmio. Três carros chegando na sua garagem, um Kwid, um gol e o Onix de uma vez. Ainda tem 5 mil reais no primeiro prêmio, uma Honda Fan no segundo e 10 mil reais no terceiro. Além de 20 rodadas de mil reais. Adquira o seu certificado e concorra com dupla chance em todos os prêmios. Acompanhe o sorteio ao vivo no domingo, dia 4 de novembro, a partir de nove da manhã. Maracape, realizando sonhos e salvando vidas. E segue o VDR e assista agora uma denúncia terrível. Atenção, por falta de opção, tem um pessoal morando praticamente no barranco. Áreas de risco sempre com uma situação complicada. E você vai ver agora no Voz das Luas essa situação assim tenebrosa. Coloca aí. No mesmo bairro onde a falta de infraestrutura é grande, existe outro problema gigante, gigante mesmo. A segunda travessa, 6 de abril, é rodeada de barreiras, que no inverno deixam os moradores sem dormir, com medo de perder suas casas. Entramos no quintal de Dona Maria. Ela mora aqui há 36 anos. Nunca viu o problema ser resolvido, mas já passou noites acordadas tentando levantar o que o barro derrubou. Esse paredão de terra é o mais temido vizinho. Enquanto as chuvas não começam, muita poeira e lixo desbancam lá de cima. Mas o perigo mesmo é quando a terra é molhada e o terreno fica instável. Segundo ela, a situação é conhecida da Defesa Civil, que por diversas vezes já visitou o local, mas nunca fez uma medida de intervenção. Ao todo, 59 áreas de São Luís englobam pontos de risco de acidente, sendo 27 de alto risco. A região do Itaquibacanga lidera essa lista, e é bem aqui que está a casa da Dona Maria. Por outro ângulo, olhando de cima, dá para perceber ainda mais o perigo que ela, os filhos e os netos estão correndo. Meu maior desejo é meu muro, porque o muro prodigica meu poço, que eu, Dante, eu tomava água no meu poço. Hoje eu não posso mais tomar, né? Quando a gente limpa ele, a gente só lava, faz... Isso é 20 dias para outra coisa. Para beber, a gente não beber o máximo por causa dessa barreira, porque é muito lixo, muito lixo mesmo. É muito lixo. Aí cai no inverno, no verão a gente tira. Cai no inverno, no verão a gente tira. Então, meu desejo é levantar ela. Para não esperar o poder público, os moradores apelam para uma campanha de arrecadação de materiais. Eles querem construir um muro que possa minimizar o impacto, caso um acidente aconteça. Cimento, ferro, areia, brita e talba. É o que eu estou precisando. Eu ganhando isso, eu já ganhei tudo, né? Uma felicidade que para muitos pode parecer pouco, mas para eles pode ser a chance de sobreviverem a um desastre já anunciado. Nós estamos correndo atrás. Inclusive, eu fiz um baixo assinado, levei na CEMOSP, disseram que estava dependendo só do secretário, e até hoje o secretário não deu nenhuma resposta para a gente. Fui também na prefeitura, próximo ao Palácio do Leões, fiz um baixo assinado novamente, para que eles viessem cortar os matos, e até agora nada. Então nós queremos que eles olhem pela gente também, porque aqui na época da chuva é horrível. É horrível demais. Você acha que ela vive todos os dias sem dormir direito, porque ela escolheu essa vida para ela? Não é não. O déficit habitacional é um dos problemas principais do Brasil. A pipira agora para o senhor Bolsonaro. Sabe por quê? Porque essa história de Minha Casa Minha Vida, facilita para o financiamento. Mas em quem não tem dinheiro para financiar? Em quem mora numa região muito complicada? Quem está ali só está porque é o único jeito. E aí essas pessoas merecem aí todo tipo de atendimento. Esse cachorrinho aí que está latindo aí, é o cachorro das imagens que você está colocando aí. Ele está vendo o barranco em cima e está com medo. Se o cachorro está com medo, imagina a população. Olha só que tristeza, que tragédia isso aí. São as áreas que infelizmente são colocadas, que as pessoas invadem, que moram aí, porque não tem opção. Não dá para condenar. Agora a Defesa Civil precisa estar lá mais presente para fazer a orientação disso aí. Porque essas ocupações irregulares acabam gerando transtornos de morte, enfim, soterramento, tudo aquilo que não é desejável nesse momento. E nunca é. E nunca é, de forma nenhuma. A Secretaria Municipal de Segurança, com cidadania Semus, que informa que a Defesa Civil Municipal realiza o monitoramento da área mostrada na reportagem todos os anos antes do período chuvoso e orienta os moradores sobre os riscos existentes. A Semus esclarece que algumas famílias, inclusive, já foram beneficiadas com imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, mas não adianta. Porque não resolve para todo mundo. Ou você acha que essa senhora está brincando com a gente? Não está, não. A situação realmente é grave. E a CAEMA está informando que a partir de amanhã, oh, Jesus Cristo, oito da manhã até duas da tarde, está programada uma parada do sistema Italuís para execução de serviços de manutenção elétrica na subestação principal. Após o término das manutenções, o sistema de abastecimento voltará ao normal progressivamente. Alguns bairros serão afetados, tipo São Francisco, Qualfuma, Parque Vitória, Turu, Vila Luizão, Vila Embratel, São Bernardo e a lista completa você encontra no portalquara.com. Vamos lá? Deixa eu contar um segredo para você. Cachacinha me traga. Essa pipoca que é a mais maravilhosa do Brasil, olha, você tem que comprar produtos Zaeli porque o Brasil está em festa com a democracia, eu não sei, mas sempre vai estar em festa se você tiver Zaeli na mesa. Ó, se você tiver Zaeli na mesa, não tem dia de tristeza, não. Zaeli é o melhor produto do Brasil para todo tipo de alimentício. Lá tem arroz, tem macarrão, tem azeite de oliva, tem a pimenta maravilhosa Baneiro, tem a pimenta verde também que é incrível, tem tudo para você. Uma malagueta e, lógico, esse Zaeli aqui, que é uma pipoca doce feita com milho especial, é? É um milho diferente, é um milho encorpado, é uma pipoca doce que dá para o lanche que mata a fome sua. É o nível de açúcar correto para não ter essa bronca aí de alimentação com a sua criança, tá certo? É muito mais barato e dá para encher a lancheira dele. Todo mundo vai querer Zaeli. Eu assino embaixo e é com amor que se faz. É uma marca maravilhosa que você pode levar para a sua vida toda. Ó, tem print aí? 9903, 2923. Esse tempo aí de propaganda eleitoral, a gente ficou, né, sem botar os prints, mas é porque não tinha tempo não, é a charopada do Haddad e do Bolsonaro, agora já acabou. Amém, Jesus? Vamos para frente. Prints, você pode continuar mandando aí? Eu estou querendo atrás daquela menina no Maracá, a menina lá que disse que ia chupar a minha língua. Eu quero saber, cadê ela? Ela na frente do terminal, mandou para a Fábado, para o João Cavalho. Cadê? Manda mensagem aí, tu queria que eu passe a tua língua. Mande aí a mensagem que eu estou... Eu estou querendo saber como é que estão minhas telespectadoras, né? Oi, Danilo. Dá um alô para o povo do Juracatica e não perde seu programa. Obrigado, minha querida. Próximo print. Boa tarde, Danilo. Gosto muito do seu programa, porque você fala o que tem que falar. Sucesso. Me chamo Zequinha. Obrigado, meu querido Zequinha. Raiol, aí que está no nosso programa, todos os dias. Boa tarde, Danilo. Estamos com você. Nosso abraço, valeuzão de verdade, pelo reconhecimento, tá certo? Não deixe de mandar mensagem. Vem agora e pode esculhemar do jeito que quiser. Passou a eleição, pode citar novo, pode fazer o jacho. Lei eleitoral já passou, agora você pode assentar o pau na casa da noca. É 99103-2323. Atenção, tá bem aqui embaixo, bem aqui embaixo. Isso, ó. 99103-2323. É o WhatsApp aqui na TV Guarapa para se desabafar. Peça a reportagem, esculhame, mande que está assistindo, peça o que você quiser. Aqui a tribuna é livre para a nossa comunicação, tá bom? Segura aí que eu já volto. E aí